e ó ó galera eu não vou falar nem onde está a raio andando aqui ó já voltamos com vocês que ó tá inteirinha fi esquece CR7 bota no alto aí ó ó ó pega só pô no alto fi ó no lotado lotado ó ó chilena verde CR7 não mais uma para coleção aqui ó ó 67 vai ter que vir que vir não tá acreditando não tá acreditando o menino ah ah era perdeu playboy perdeu filho dá bosta tirar a mão ah esquece aí ó vai vai anda por lá vai ó ó só colocar um daqui ó já era corta várias várias e várias e isso você tá pegando a fila aí vai para a linha vai história aí no cabelo sem rola aí não não sei não é perguinha não não história aí que se passou de casa não porque eu tinha perdido essa pipa aí lá tem um negócio balançando dentro do chão ali já tá achando que é um pedaço de uma também já vamos já vamos ajeitar ela aqui segura aqui gente não faz nada mesmo aí um a zero né dois a zero na conta do pai né vocês duvidou da minha capacidade na veloster e e essa aqui ó dois a zero tá aí vai me dois dois a três dois a outra de linha não mas você tá em outro quesito olha isso aí eu tava ali na cabelo ali ó é isso mesmo a ver com a mão ver com as lojas não é com a mão vai 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 né compra eu tô sem compra mas tem que fazer cabreiro a gente a lojinha ali ó tá pronto cabreiro aqui ó mas aí na loja o cabreiro tá pronto você já vem com cabreiro por isso que ele falou pra nós juntos por lá pra mim né pilantras cara eu não sabia não eu falei porque eu falei vai ter alguma coisa para lá já era nossa é que tá esticadinha ainda ó de que eu gosto não eu acho que nós já tinha que tirar agora agora vai deixar a moitada aqui se eu sei que procurar pode deixar que eu ia ficar levando elas vai rasgar tudo aí você não enrolou a linha nada é que é que é a pronto hein deixa eu derramando uma manila aí chegando vai ter nem pipa não vai ter borça vai ter nada não é a borça vai levar vai que eu quero ter uma pipa aqui só que eu olha o boi e o oi olha ai 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 ao começamos a jornada que hora aqui no final ai arruma galera estava rasgada mas falar se não dá pra tirar uma tosa aí dá pra tirar o que? uma tosa. o que que é isso? tosa é cortar. é? é. ah, lógico que tá. aqui, eu vou antecipar porque eu nem preciso levar ela não, ó. aqui tchau. vamos mostrar a que nós arrumou ali que tá com CR7. pega essa dica aqui ó, aqui. oh, já achei quatro, digamos, vocês achou só uma. aqui, Luque, ó. achei quatro, vocês achou uma, cara, vocês tá ruim. coitado. você sabe fazer isso? olha aí, ó o vento que tá, gente. não, mas o cabinho dele é minha, não é? ah, aqui é o que eu achei. eu que entreguei pra ele. galera, já tamo aí com uma, nós deixou escondida lá, uma moitada. uma, tem quantas lá? seis. aqui seis. trouxe duas, aí achou a Veloster. só a Veloster. três? sete. sete. três, tem três lá, galera. sete. não achar, nós achando mais, nós já volto. ó, do CR7 tá mais bonito até agora. mas foi eu que achei, tá? ah, mas essa aqui também tá, 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 o que eu fiz? aí ó, as gambiá que a gente faz aí, né? tá gravando? tô lá, aqui ó. aí sim é gigantinho da câmera mesmo. né? amor! ó, o que passou? tá ligada pela nossa parte. né? ó, que é aquele que tem que ver? né? 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 ó, é? Deu uma folha junto aqui, mas tem cobreia não. Aí, você deixou o cabreço por fora. Puxa ele ali pra dentro. Os recicladores de pipa. Mostra o pipinho do 6x7. Mostra ali. Ah, mas eu vou deixar abrir. Olha aqui. Quase quebrou pra cair. E o pedacinho peguei. Aí não vem a meada não, menina. Vamos lá. Não quebra a cabeça. Quebra a cabeça. Olha lá, já tá sangrando a mão do menino. O que você fez? Ali. Nem saque bebê, não. Sim. É muito torto, não. Ai! Saque aí, ó. Cagando. É, filho, pai manja. Eu sei o que é que ela vai até lá do outro lado da cidade. Vai lá. Pensa, mas vai. Vai não. Pensa, mas não. Só de um lado a pipa. Ah, essa aqui não tá pensa não? Não. A minha não tá falando? Tá não. Eu sei o que é pipa aqui. Ai, 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 ai. Calil, quer mais uma? Mais uma pra costurada. Ai, Calil. Agora chega lá, não tem pipa mais não. É, a gente não tomou nada. Ai, filho. Mas isso aqui... Vou mostrar pra mim. Olha isso aqui, ó. Bart Simpson. Ai, ai, ai. Olha. Nem parece um durecão, ó. Não mesmo. Bora. Eu mesmo. Tá na mão. Vai. 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 Segura ele aqui, segura aí pra me pegar as roupas. Segura aí, tio. Ficou roxo já, ó. Segura aí, tio. Nossa, mano. Falei, mano. Não, segura as pipas. Não, pique. Ali, diga, ali, diga. Vai pro ar. Vai pro ar no burro. Aí é minha, 7-7. Tchau, tchau.